Pacientes com câncer fizeram um protesto em frente ao Hospital São José em Joinville. O motivo é a falta de medicamentos. A gente já mostrou esse assunto aqui no S.C. Noar. Isabela Correia atualiza esse caso ao vivo. Ainda não foi solucionado, Isa. Pois é, Marta. É um apelo pela vida porque são muitos pacientes que aguardam pela chegada de medicamentos para dar prosseguimento ao tratamento de quimioterapia. Relatos são fortíssimos, principalmente da Cleusa Schmitz, que já na semana passada falou sobre o drama que vive depois do medicamento estar em falta aqui na nossa cidade. Ela que é uma paciente oncológica já há 15 anos. E de acordo com essa demora, já há mais agravantes sobre o caso dela. Ela já está naquele estado de metástase, quando o câncer vai se alastrando para outros órgãos do corpo. Infelizmente, é uma situação muito difícil que passam os pacientes aqui da nossa cidade. E a gente agora acompanha mais detalhes com a Cleusa, que ela dá de forma mais detalhada e íntima o que ela passa nesse momento em busca e nesse aguardo por um medicamento para dar prosseguimento ao tratamento dela. Vamos ouvi-la. O protocolo médico é recomece o tratamento com a medicação, porque já está como metástase. Por falta da medicação, eu já tenho metástase e muitas outras pacientes também. Então, a gente teria que começar um novo tratamento com doses de ataque, que são doses altíssimas, que podem estar afetando principalmente o coração. Bom, são 10 medicamentos que faltam nesse momento e que são distribuídos pelo município, pelo Hospital São José, que é administrado pela Prefeitura de Joinville. Inicialmente, a Prefeitura tinha já se posicionado falando que já tinha feito a licitação, só que elas deram desertas, quando não há propostas para fazer, então, a compra desse medicamento. E que agora, então, 8 desses medicamentos serão comprados com a dispensa de licitação, de forma emergencial. Um outro medicamento não é mais produzido pelo laboratório e vai ser substituído conforme a prescrição médica. Os outros dois têm a ata vigente para compra, porém, os fornecedores estão inadimplentes com o Hospital São José e já foram notificados para regularizar essa questão. Para os outros medicamentos que são fornecidos via SUS, mas que são por meio de ordem judicial, é necessário que os pacientes entrem direto com a Justiça para fazer essa cobrança. Porque são medicamentos, primeiro, aqueles obrigatórios e outros que são chamados, não padronizados pelo SUS, e que por meio de ordem judicial, os pacientes conseguem ter direito ao fornecimento de forma gratuita pelo SUS. E eles também estão faltando aqui na nossa cidade de Joinville, mas aí seria uma obrigação do próprio Ministério da Saúde, por isso a necessidade dessa cobrança. A gente, é claro, vai seguir acompanhando a situação aqui da nossa Joinville, porque o Hospital São José é referência no tratamento oncológico, não só aqui da cidade, mas de toda a região norte do estado. Recebe milhares de pacientes diariamente e principalmente nessa questão da luta contra o câncer. Eu volto com vocês aí no estúdio. É uma decisão que vem por meio de uma caneta, né, Isabela, que pode ou não garantir a vida de todos esses pacientes. Você imagina o alívio dessas famílias e dos próprios pacientes com essa decisão, né, de comprar de forma, eliminar esses medicamentos que são extremamente caros para o tratamento oncológico. Boas notícias que você traz aqui para a gente. Claro, a gente segue acompanhando esse assunto.